E dando sequência à preparação do Belo para a próxima rodada do Brasileirão, o time realizou um jogo treino diante do Sub-20 da equipe do Confiança. A equipe alvinegra não tomou conhecimento e venceu pelo placar de 11 a 0 com gols de Jô e Silas, ambos duas vezes. Gabriel Lima, que anotou um hat-trick, Pofo, Joãozinho, Paulinho e Will Viana.